E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na conta da série de Rumo à Lenda, né? Já vou jogar aqui, ó Porque... Deixa eu ver aqui, futuro, modo assalto Já tô com a combinação que eu vou usar, vou usar por muito tempo essa combinação Que é a mais forte nessa conta E... Também tô... Tô upando nessa conta, tô fazendo batalha pro e tudo mais, né? Batalha pro é maneiro E já tô lá, olha o up lá, já tô na metade praticamente Pouquinho antes da metade só Pra upar Vamos lá, aqui é futuro assalto Eita, time todo saiu Que loucura O adversário todo saiu quase Deixa eu blindar Ali o carinha Deixou a mina Bom, ele tá levando lá, acho que ele vai capturar ninguém daqui Nixon Salve aí, mano, valeu Opa Vai ser bem rápido, amigão Morreu Deixou uma mina Na verdade eu tô sem mina Aí, 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 aí Cuidado aí, ó Beleza Valeu, é nóis Black Power É nóis Nixon tá ali também O cara ali em cima Ih, vai capturar, hein Vou marcar essa bandeira aqui Que é uma bandeira a menos pra eles levarem Errou Errou Levei um lá em cima Então, levar ele aqui 35 de proteção que ele tem, né Eu acho que eu tô com proteção contra elétrico Depois eu vou ver ali Deixa eu ver Tô, então Também estou protegido Ô, Nixon Pega o duque de vidro lá Oxi Coi, meu filho Coi Boa Mas tem que pegar o duque de vida lá Vou usar o overdrive, na verdade É bem melhor Também tô panguando E aí, mano, beleza? Cairás fedendo Agora Caiu Pô, tá Não, tô de brincadeira Que eu tava fora do overdrive Mano do céu Eu juro pra vocês Que eu achei que eu tava dentro do overdrive Tava pegando uma pontinha Mas morri de bobeira Brincadeira Ou será que Ele tava de Zangão com overdrive Pode ser isso também Nunca saberemos Na verdade, dá pra você saber sim É só você voltar o vídeo aí Que você vai saber Se eu tava fora ou não Acho que eu morri pro Black Power Não foi? Não, na verdade O Black Power era do meu time Tô panguando Ó o Ryder ali Tem o overdrive, Ryder? Tem Então vai matar Brincadeira Dá pra levar ele, mano Dá pra tu levar Levou? Boa, levou O time dele tem 5 jogadores Aí Aí é complicado Mas vamos lá Só É Mixão pegou bonito E mais um Soltou gold Vamos ver onde é que tá Cadê? Valeu pela vida aí, mano É nóis Tá ali Vai ter caído lá atrás, né Essa aí não dá pra pegar não Já pegou ali o Alan Walker Tomou o overdrive aí, galerinha I am the master Salve, mano Se eu não morro Ué Tem o Winta colado aqui, né É facinho Levar o Ryder Tentar levar, né A mina aí, mano Boa Bom, Gauss é um problema Meu Winta morreu Ainda não Tá acabando já Tem o overdrive? Tem Então agora você vai me levar Ou não Você fugiu? Será que eu morro na queima? Acho que morro, né É Deu pra dar um dano ali Nixon Salve aí, mano Nixon Black Power Sou apenas o mestre I am I am The master E é isso aí, né Vamos continuar 7 barra 3 Olha o Black Power, rapaz 13 barra 0 Assim, a gente foi bem Mas, né O time deles aí Tinha 5 jogadores só E a gente tinha um Isda perto da gente também Que ajudava muito Enfim Vamos entrar na próxima batalha Eu volto aí Bom, galera Entrei Alerta vermelho Opa, peraí A mina aí, mano Mina Ei Avisei, avisei Vocês viram Vocês viram que eu dei uma avisada Vai morrer não? Morreu Beleza Bom, alerta vermelho Ponto de controle Vamos lá Juga vida Mina, no caso, nem dando direito em mim Olha Tira o guaná de vida Tira mais vida mesmo Quando eu tô Sem blindagem Vamos lá Ih, rapaz Tô sem proteção, hein Pô, brincadeira, hein Já tem isso aí Ferreime Tá, então tem fumegante lá Tem trovão e gêmeos Não é isso? Fumegante Trovão e gêmeos Vamos lá, então Mudar a proteção, né Pra ficar blindadão Fumegante Trovão Gêmeos E vamos lá Bom, esses dois fumegantes aqui Prefiro tentar levar esse aqui primeiro E gêmeos também Nossa Sério? Sério que foi os três? Levei um Morri como um guerreiro Levei um ali Folem Salve, mano Agora virou o jogo Agora é meu time que tem cinco jogadores Vamos ver Vamos ver o que acontece Vou morrer Levei Vou morrer Valeu aí O Nixon tentou dar vida ali, ó Se eu ver a W do meio Boa Um cara do meu time pegou aí, sim Aí sim, rapaz Trovãozinho Tô com proteção, então Agora vulcão Eu não tô não Vulcão é perigo Perigoso Ficar dentro do overdrive, né? Que eu Se não eu saio do overdrive e morro do nada E aí, mano? Aquele fumegante, ele tá fácil de levar, ó É tudo com a brindagem Fica um pouquinho mais difícil, mas Ah, brincadeira, mano Brincadeira, nem te falar, hein? Toda hora Caçador, realmente Boa, garoto E tá bem que o caçador tem o overdrive rápido Eu não ia falar que o verdadeiro do caçador carrega rápido Aí vem o caçador do meu time e usa Aí cala comigo, né? Cala minha boca Brincadeira Mas vamos lá Nossa, 40 47 de proteção, mano Acho que eu Melhor esperar É É Acho que agora Agora que eu Agora sim eu mato esse cara aí, ó E aí, pessoal Mimado aqui logo Brincadeira Dei má sorte ali, ó Brincadeira Vamos lá Tamo em primeiro, ó Vamos jogando muito Deixa eu me esconder aqui A batalha vai acabar já, velho? Nossa, eu realmente achei que Sei lá, achei que Caramba Bom, fomos bem Mas eu sinceramente achei que Sei lá A gente não perderia por pontos, não Mas perdemos Mas vamos lá Mais uma, então Wolfenstein Captura de bandeira Filhozinho do vento aqui, ó Não é o original Mas é uma cópia Válida, né? Latam Vamos lá Vou dar lugar a vida Eu tirei a proteção contra elétrico E não tenho que ficar esperto Já tem um elétrico lá Tem um trovão, ok Tô com proteção Trovão não tem problema Chamas é um problema Deixa eu recuar Tá, tem Shaft Shaft não adianta nem Por proteção não tenho, né? Então acho que eu vou deixar a proteção de trovão Opa, tem um fumegante ali, ó Tem dois fumegantes Vou deixar de fumegante também Colocar de chamas Esse cara parece ser bem elétrico É bom olhar ali em cima Trovão, chamas Então eu vou ter que tirar de gêmeos, né? Vou tirar de gêmeos já, já E vou colocar contra chamas, né? Acho que é melhor Vamos só dar mais uma volta lá na frente Pra confirmar Gui 641 Salve Ó lá, tem um elétrico E um elétrico Parece forte, né? Trovão mais um elétrico É, realmente vou ter que deixar contra elétrico Eu tô com proteção contra elétrico? Acho que não Cheguei, mano Cheguei, mano O cara fica atirando em mim e depois foge Não tem nem graça Vou ter que tentar de novo Ih, rapaz Ferrou, galera Ferrou Focou Nossa, eu usei a verdade na última hora, mas A possibilidade de eu morrer aqui é grande Não, não me empurra, não, não Ah, mano, brincadeira Jogaram bem Eu nem queria ficar vivo mesmo Ó, então tá, vamos lá Garagem João Salve Ó, fumegante Ok Trovão, ok Aqui eu vou colocar elétrico E vamos lá Não vou por coisas chamas, não Porque Só vi um chamas E elétrico eu vi dois Vamos lá Tá zero a zero Eu vou tentar trazer a bandeira Mina mata Duas minas matam mais ainda Opa, isso aqui eu quero, hein Não, não, não Nada de overdrive É meu Falou pra vocês aí, é nóis, hein Não, não, não Volta Ah, mas Opa, valeu Ih, usei Nossa, fiz Nossa, fiz caquinha Pelo amor Cinco anos de curso Pra fazer uma caquinha dessa aí Né não Brincadeira, hein Gastei uma verdade à toa Peideiro e fubá Erro meu Foi mal Erro meu Vamos lá Tá zero a zero ainda Também primeiro Quem atirou em mim Fugiu Esperar a destruição carregar Que eu já dou com destruição Tem o overdrive Tem cara de que tem, hein Tem não Então vem cá, ué Morrer rapidinho aqui Pra mim aqui, ué Mano, todo mundo tem proteção Quanto é fumegante, mano Tá chato já isso aí, hein Na verdade só três tem, né Vai aparecer aqui Tomou um Mais um que eu tomar E eu morro É Eu vou morrer do mesmo jeito, né Beleza 105 pontos Zero a zero ainda Deve ficar zero a zero, mano Vamos ver Eita, martelo, mano Sério mesmo que você tirou Um martelo da garagem É sério I am the master Tô aqui, rapaz Tá panguando aí Tá fugindo de mim Todo mundo João Ih, rapaz Não Só acontece comigo Shaft, mano É brincadeira É difícil Vamos acelerar Mano do céu Toda hora agora Tem muito que falar não, galera Tem só que aceitar, né Eita Veio os quatro de uma vez Que eu vou levar os quatro É isso mesmo Primeiro você Que é bem chatinho Tomou um crítico Estão levando a nossa, time Segura Tô com acelerar, galera Pior que eles vão levar, hein Pior que vão capturar, hein Boa Mataram ele lá Vamo pra cima, então João Você viu, né, João Tô bruto Bicho aqui é nervoso Quem é que vai me encarar? Meu nome é um de vocês Um de vocês que disse aí Que Não, tem que levar ele Ih, rapaz É Enfim Eu ia usar o meu overdrive Sinceramente Só se Não usassem o deles, né Usaram o deles Eu vou usar o meu Não tem sentido Só pra ficar vivo mesmo E depois encarar quatro Bem difícil Beleza Os overdrive Vou atar 0x0 ainda Vou tentar a última vez aqui Um minuto Pra atacar Já tô de overdrive Levar esse amigo aqui Quase morto Vamo lá Escondeu ali Não tô nem aí Deixa ele pra lá Destruição Na verdade Nós pegamos A bandeira deles, né Tá piscando ali Cadê a bandeira deles? Olha só Levamos a bandeira deles Vamo lá, time Vamo lá Eu vou usar o meu overdrive Aqui só pra eu restaurar A vidinha que ele dá Tá ligado? O overdrive dá uma vidinha Então Eu vou deixar pro outro Levar a bandeira E não eu Que eu sou lento Pega a bandeira latã Pega Brincadeira Não vai pegar Mas não dá tempo também 20 segundos Bom, 0x0, né Não pegaram a nossa Cadê a nossa? Tá lá na base O batalho foi top E aí, João Aqui é o Fredeno Ficamos em segundo lugar Tá bom Top de linha 11-8 0x0 A batalha foi bem equilibrada mesmo Bom, espero que vocês tenham gostado Galera, jogamos um pouquinho Deu pra acelerar aqui Mais um pouquinho No up Aí sim, né Estamos na metade ali Vou roubar o mais rápido possível Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau